Então, já está aí no Google Class, o novo módulo, módulo 10, sobre eclesiologia. Vamos falar sobre o ensinamento da igreja. O pessoal do Taboão já teve essa matéria lá, eu ensinei a eles. E aqui estamos revisitando, pois essa igreja ainda não havia tido contato ainda com essa matéria. Então, vamos falar sobre o ensino da igreja. O que falamos no último módulo sobre o propósito da igreja e também a metodologia. E agora vamos propriamente falar sobre o ensino, o que a igreja deve ensinar. Então, o próximo slide aí, amados, vocês podem ver, o que está acontecendo com o ensino da igreja, primeiramente, é o abandono confessional. As igrejas estão se secularizando, estão se tornando mais parecidas com o mundo, primeiramente porque perderam a sua essência, deixam de ser igreja, não são igreja. Mas, um caminho percorrido levou isso a acontecer. E a primeira coisa que constatamos é o abandono confessional. Muito do cristianismo contemporâneo abandonou suas raízes e se tornou abertamente não confessional. As igrejas não são mais batistas, presbiterianas ou metodistas, mas se tornaram não denominacionais. Em nome do crescimento e da inclusão, as igrejas têm medo de se definir e dizer para as pessoas no que elas acreditam. A ambiguidade doutrinária substituiu as antigas confissões de fé. E o cristianismo contemporâneo parece bastante satisfeito em se identificar apenas com generalidades vagas. O objetivo é experimentar Jesus e encontrar significado e propósito pessoal sem nenhuma definição clara. Então, amados, as pessoas, as igrejas, os líderes eclesiásticos, na nossa realidade, na nossa atualidade, eles deixam de lado a confessionalidade por não julgar ser ela mais necessária para as igrejas. O que substitui a não confessionalidade de uma igreja é a experiência própria do indivíduo. O que importa é essas pessoas, elas experimentarem Jesus Cristo, elas sentirem, elas terem um encontro, por mais que isso seja subjetivo e não definido. Então, deixe-se de lado, as pessoas não se definem mais doutrinariamente. Uma igreja que não se define doutrinariamente é uma igreja que não sabe para onde vai. abandonar o passado, abandonar as suas raízes, porque toda denominação, ela deve ter uma raiz. Mesmo que seja uma nova denominação, digamos, em algum ponto ela foi iniciada. Em algum momento alguém tomou o partido, iniciou aqueles trabalhos. Então, amados, uma pessoa que não conhece seu passado é uma pessoa que não tem identidade. Uma pessoa que não sabe de onde veio, quem são os seus pais, os seus avós, a sua raiz, a sua família. É uma pessoa que não tem identidade, não tem definição. É uma página em branco. Eu simplesmente partir deste ponto, a partir deste ponto eu existo. Então, você não sei de onde eu vim, você acha que sabe para onde vai ir? De jeito maneira. Uma igreja, então, que abandona as suas raízes, ela não tem identidade, ela não sabe de onde veio, e muito menos sabe para onde ir. Assim são as igrejas que abandonam as doutrinas bíblicas defendidas ao longo da história. Então, amados, nós não somos confeccionais porque apenas temos um documento. Nós temos um documento que embasa doutrinas defendidas pelos apóstolos, em todos os concílios ao longo da igreja, ao longo da história, de Calcedônia, de Éfeso. Todos esses concílios foram defendendo doutrinas e embasando a nossa história, as nossas raízes. Por isso somos confeccionais, porque sabemos de onde viemos. E sabemos claramente para onde queremos ir. Agora, hoje em dia, você adentra uma igreja, conversa com os líderes e pergunta, qual é a confissão de fé desta igreja? Ah, não, nós temos só uma declaração. Aí você poderia ter acesso a esse documento? Está aqui o documento. Aí você começa a analisar. Heresias atrás de heresias. Doutrinas não defendidas historicamente. Um cristão, por certo, ele deve estudar história. Um cristão, por certo, ele deve conhecer as suas raízes. Ele deve conhecer. Você que ainda não estudou a história da igreja como cristão, você já está errado. Não fique esperando a igreja cumprir a sua agenda, cumprir os seus ensinos, pois são demorados. Nós nos encontramos apenas alguns dias da semana. Vá você atrás dos ensinos para conhecer as suas raízes. Batista, por que você se denomina batista? Você sabe de onde vieram os batistas? Qual que é a origem dos batistas? Então você precisa conhecer isso. Claro que na introdução da nossa confissão já abordamos isso. Mas ali, amados, é apenas uma pincelada de um grande quadro. Então você precisa se aprofundar nesses ensinos. Por quê? Para você saber as suas origens, saber para onde você está indo. Quem não conhece seu passado, não sabe de onde veio, não sabe também para onde vai ir. Então, uma declaração do cristianismo contemporâneo. Essa nova atitude é exemplificada nesta declaração que alguém postou no Facebook, que diz assim, teologia e doutrina são muito raramente, entre parênteses, se é que alguma vez foram, amigas de Jesus. Elas são bem intencionadas, mas o inimigo não ama nada mais do que ver os filhos de Deus renunciando a um relacionamento de amor vibrante e apaixonado com Jesus e substituindo-o por declarações doutrinárias e teses. Por favor, nunca abra a Bíblia para encontrar o que dizer aos outros sobre o que você acredita. Abra a palavra de Deus para estar na presença dEle, para falar com Ele e para que Ele fale com você. Jesus odeia ser estudado. Isso é uma declaração encontrada no Facebook. Ele é uma pessoa e convida você a conhecê-lo. Isso aqui é uma declaração do cristianismo contemporâneo. Isso aqui é o que as pessoas estão dizendo no que tange a ser igreja atualmente. Doutrinas, declarações, confissões de fé, elas são vistas com olhos negativos, no pejorativo, como se isso substituísse um relacionamento com Cristo. Este é o argumento de que teologia e doutrinas são maléficos para a nossa religião e nossa espiritualidade. Então, você descarta e fala, abra sua Bíblia para ter um encontro com Jesus. De certa forma, está certo isto. Mas, amados, ler este livro, ler a Bíblia, sem ter conhecimento doutrinário, é estar perdido. É estar perdido. As doutrinas nos ajudam, inclusive, a entender o que está aqui escrito. Porque as doutrinas brotam deste livro. Então, de certa forma, você precisa ter algum conhecimento. Você precisa entender. Assim como o Felipe e o Eunuco, que ele pergunta, você está entendendo o que diz Isaías? E ele diz, como? Então, Felipe passa a explicar a ele o que estava naquele livro, o que estava sendo dito. Você acha que Felipe tocou na doutrina da justificação somente pela fé ao explicar Cristo através do livro de Isaías? O que você acha? Tem como entender o Evangelho sem entender a doutrina da justificação somente pela fé? Não tem como. Então, você percebe que eu preciso ter um conhecimento doutrinário para poder entender as Escrituras. E as confissões nos ajudam nisso, irmãos. Nos ajudam neste ponto na nossa vida cristã. Mas perceba, quantas igrejas já passou e falou na teologia, a letra mata. E utilizam o verso ainda fora de contexto e fora de aplicação. A letra mata. Como se Paulo estivesse dizendo que teologia, o estudo de Deus fosse algo endemonizado. Então, a declaração do cristianismo contemporâneo é pífio, é vazio. Motivos do abandono confessional. Embora isso soe espiritual, porque sou espiritual, você precisa de ter um encontro. Não abra a Bíblia para querer falar dela a outro, mas sim para ter uma experiência. Parece espiritual isso, né? Tem uma vestimenta bela. Mas é ingênuo. Pensar que é possível conhecer a Cristo experiencialmente, sem a doutrina bíblica. Tais afirmações não são apenas ingênuas, são contraditórias. Aqueles que fazem tais afirmações estão fazendo uma declaração doutrinária e dizendo aos outros no que acreditar. Essa substituição de confissões por concessões é a nova teologia mística do cristianismo de hoje. Parece haver várias razões pelas quais o cristianismo contemporâneo substitui suas confissões doutrinárias por generalidades vagas e imprecisas. E aqui é pontuado quatro pontos. Primeiro, existe uma indiferença dessas igrejas. Uma ignorância que motiva elas a abandonar as confissões. Existe um pragmatismo também substituindo o lugar das razões doutrinárias. e quarto, como ele já acrescentou, o misticismo. Todos esses pontos nós veremos e analisaremos aqui nesse estudo. Então, amados, pensem quão ingênuas e contraditórias são essas afirmações. E porque quando a pessoa diz que não é necessário uma declaração ou uma confissão, na verdade, ela já está tendo uma declaração. Ela já está tendo um posicionamento daquela igreja. Qual que é a declaração daquela igreja? Não precisamos de confissões. Então, já tem. Já tem um caminho que ele escolheu a percorrer. Por mais que seja certo ou errado, é um caminho. Então, o primeiro ponto, indiferença. Alguns cristãos não enxergam nenhum valor nas confissões de fé. Não é como se esses crentes fossem contra as confissões. Eles simplesmente não lhes dão muito valor. O seu irmão Vitor falando com uma pessoa de uma igreja não confissional, falando, não, nós temos a confissão, a confissão é boa, a confissão nos ajuda muito, nos dá um norte de como ser igreja. E a pessoa vira para ele e fala, essa confissão de vocês foi boa para a época. Foi boa para a época. como se as doutrinas bíblicas elas fossem alteradas ao longo do tempo. É alterada? Você acha que justificação somente pela fé foi alterada no tempo? Então, você percebe que esse é um pensamento que está incutido, está inserido na mente da maioria das pessoas hoje. Por isso que ser uma igreja batista reformada é um grande desafio, amados, nos tempos atuais. Um grande desafio. Eles pensam algo semelhante a isso, dois pontos. A doutrina não é assim tão importante contanto que as pessoas amem a Jesus. Quando procuram por uma nova igreja para se juntar, os membros desse grupo não estão tão preocupados com os padrões doutrinários da igreja, tanto quanto estão em saber a respeito das programações para as crianças e sobre o estilo musical de adoração. Para eles, o que caracteriza uma boa igreja não são suas crenças, mas suas programações atraentes. já vieram pessoas aqui e falaram vocês não têm salinha para crianças? Não, não temos. O filho acompanha o pai no culto. O pai tem que ter controle sobre o filho e o filho principalmente tem que ter referência de ver o pai e a mãe adorando a Deus e aquilo ficar gravado na mente dele. Porque a partir do exemplo dos pais ele irá ter um padrão, ele irá ter um padrão para assim também adorar ao Senhor. E essa pessoa disse ah, tá bom, nunca mais voltou. Então na verdade ela procurava um lugar adequado aos seus padrões. Ela não estava preocupada com a crença da igreja. No que a igreja crê? No que a igreja prega? Ela estava preocupada o que? Nas programações, nas salinhas das crianças, no estilo musical talvez, conheço pessoas assim também. Qual é o padrão para você ficar numa igreja? A pessoa diz louvor. Mas não é o louvor se ele é bíblico ou não, é se ele é animado ou não. Aí a pessoa fica na igreja. Amados, parece para nós é que a nossa realidade talvez não nos permita enxergar essas coisas hoje. Mas se você der uma volta por aí, você vai perceber que esse é o pensamento predominante. É predominante esse pensamento. então, amados, tudo isso é interessante para nós estudarmos, para nós termos a nossa identidade confessional e o nosso jeito de entender o que é ser igreja. Ignorância. Então, indiferença é o primeiro ponto. Então, é indiferente ter confissão ou não. E depois parte para um ponto de ignorância. Pode falar. Vivenciei. E é exatamente isso. Pois é. Tudo que está escrito aqui é exatamente isso. Pois é, irmã. Que atrai a ignorância e o sentimentalismo porque eles enxergam Deus como algo que é sentido e não estudado. E não analisado. Tem como doutrina também outras coisas, não é? O que salta das escrituras. Exato. Doutrina é a roupa, doutrina é os usos e costumes, e não aquilo que salta das escrituras. E vem de uma ignorância. Geralmente, esse grupo consiste daqueles que se orgulham de fazer da Bíblia a sua confissão de fé preferida. nenhum credo senão a Bíblia. Já viu? Qual é a sua confissão? A Bíblia. Isso é uma ignorância. Tamanho, irmãos. A Bíblia é seu credo. Eles pensam que um credo ou confissão suplantam a palavra de Deus. Amados, uma confissão de fé, ela deve ser subserviente, ser escrava das escrituras. Quando estuda a confissão, o que a confissão faz? Ela sistematiza, ela organiza as doutrinas, mas tudo ela nos leva para a palavra. O que a confissão faz? Ela não dá o parágrafo e embaixo do parágrafo vem o quê? Hã? As referências bíblicas. Ele embasa tudo aquilo que ele está falando, em cada frase ele coloca um numerozinho na confissão. Aí você olha embaixo, lá tem um numerozinho, número um, vem lá dois, três textos bíblicos. para você ir na sua palavra, ir na Bíblia e conferir, constatar, analisar contexto, avaliar realmente se aquilo que a confissão está dizendo está dentro do que a palavra diz. Então, olha a fala, nenhum credo senão a Bíblia. Nenhum credo senão a Bíblia. Então, eles pensam que a confissão suplantam a palavra de Deus. Esse ponto de vista pode vir de um coração bem intencionado, talvez. Mas também provém de uma mente desinformada. O que é um credo? Um credo é o que você acredita. O que é uma confissão? É uma declaração do que você acredita. Essa declaração pode ser oral ou pode estar expressa de forma escrita. Não tem problema nenhum. É como eu pedir para você falar, Helder, faça uma redação do que você crê a respeito de Deus. E o Helder vai começar a escrever. Está ali, aquela é a declaração dele. Ali está o credo do Helder. Tem algum problema ele escrever aquilo? Aí a Maraíza pega, lê e fala, nossa, você escreveu tudo o que eu creio também. Porque eu já li as escrituras e eu vi os embasamentos que você deu e realmente é isso que eu creio. Então, vamos agora eu e você utilizar isso aqui como a declaração da nossa fé? Vamos. Tem algum problema nisso? Desde que seja subserviente as escrituras. Não tem problema nenhum. É a confissão deles, é a declaração deles do que eles creem. Então, você percebe que as pessoas que dizem que não, não preciso de credo, a Bíblia é meu credo, parte de um ponto também de uma certa desinformação. Ignorância é o que, amados? É estar desprovido de informações, de conhecimento. Isso é ignorância. Pode falar. é isso aqui, é isso aqui, que estamos vendo. e a irmã quando ela escuteu o primeiro capítulo vai falar dos escrituras. Exato. Ela já me lança para descrever falando que ela é a base de tudo. É. E geralmente essas pessoas que dizem isso falam, não, isso é opinião de Paulo. Geralmente são essas pessoas. Fala, não, a Bíblia é a minha confissão. Aí quando Paulo fala algo que vai contra aquilo que ela crê, fala, não, isso é opinião de Paulo. Não, aí a Bíblia deixa de ser a sua confissão. Pode falar. Muitas pessoas fazem isso também para poder ter a interpretação que elas querem. Com certeza. Porque com a confissão as doutrinas são bem esclarecidas, e não tem para onde correr. Tem assuntos que são bem fechados, na verdade todos os assuntos, a não ser escatologia, que é mais difícil, mas os assuntos da Bíblia são fechados, fechados, isso é uma interpretação que é fechada de acordo com o que é falado. Sólida, né? Sólida, exatamente. Agora, não fica naquela coisa de, ah, é subjetivo, as pessoas vão ter subjetividade, que é justamente poder ter a sua compreensão a respeito da Bíblia e adequar a acordo com o que ela fez. Então, tem igrejas que cada um tem um pensamento a respeito de outro na chave. Exatamente. E está tudo certo, né? Cada um tem o seu entendimento e é tudo beleza. Por isso que não querem ter uma compreensão. Por isso que é uma compreensão, as coisas vão ser parecidas, é ou a pessoa entende e concorda com o que está na Bíblia, ou ela vai embora. Exato. Isso é perigoso, por quê, amados? Quando nós partimos de um ponto que não tem um absoluto sobre nós, uma verdade absoluta, o que é uma verdade absoluta? Uma verdade só. Isso aqui se trata de uma verdade só ou de várias verdades? O que você acha? Uma só. Quantas interpretações você acha que existem aqui? Uma só. Uma só. Então, quando eu parto, ah, cada um tem a sua interpretação. Ah, cada um crê no que quer. Isso abre margem para quê? Para surgir qualquer tipo de aberração, amados. E com o argumento ainda de que estão certos. E quem somos nós para falar que eles estão errados? esse é o problema dessa cosmovisão. Fica no campo da subjetividade, não tem explicação concreta de nada, descarta a história, descarta a raiz, a ortodoxia vai embora, e aí pronto. A igreja está perdida. Satanás só quer isso. O inimigo de nossas almas só precisa disso, desse tipo de conduta da igreja. porque aí acrescenta o que for. Pode falar. Tem uma coisa que ele tratou no livro a questão da pessoa falar que não precisa de confissão. Isso ela deu estado numa confissão. Já é uma confissão. Foi um assunto que estava um rapaz que ele falou que não precisa de teologia. Seu trabalho, né? É. A igreja do assunto. Mas é uma pessoa que não crê em Deus, que não crê em Deus, ela já está sendo uma teologia. Então, ela já está criando uma teologia. fazendo que Deus não existe. Sim. Então, é incoerente porque você está confessando algo, você está teologando sobre determinado assunto. É coerente, totalmente coerente. Por mais que um ateu, por exemplo, diga, não, eu não crê em Deus. Ele fala, por quê? Se você perguntar, por que você não crê em Deus? Por que Deus não existe? Aí ele vai começar a argumentar em cima daquilo. Então, de certa forma, ele tem um estudo, ele tem uma consciência, uma concepção de acordo com aquilo que ele crê. Então, ele tem a sua teologia, só não é bíblica. Então, essa é a questão. É incoerente, é totalmente incoerente. Então, amados, o que é uma confissão? É uma declaração do que você acredita. Uma declaração pode ser oral ou pode ser estar expressa de forma escrita. Dizer, eu não tenho nenhum credo, senão a Bíblia, é como dizer, meu único credo é a minha compreensão da Bíblia. E, contudo, uma recusa de esclarecer de forma elaborada a sua compreensão da Bíblia. Isso aqui é importante, grava isso, uma recusa de fornecer um esclarecimento elaborado da compreensão que você tem da Bíblia. Ah, o que você crê sobre justificação? É isso, isso e isso. Tá, elabora melhor isso para mim. Então, de não querer ter, dizer que não tem uma declaração, uma confissão, além de ser uma ignorância, é uma forma de você recusar a esclarecer e a responder sobre sua fé. O fato de a igreja ser encarregada de pregar e ensinar a Bíblia é uma evidência de que a igreja deve fazer com que sua interpretação da Bíblia seja conhecida para todos. Você está numa igreja, você tem, a igreja tem por obrigação, obrigação, falar abertamente às pessoas no que ela crê, como ela enxerga as escrituras. E isso vem através de uma confissão. Isso é transparência, isso é honestidade. Agora, o que acontece? Muitas igrejas não declaram que crê justamente preocupadas com o número de pessoas. Aí você vê lá na igreja, parece um espantalho, parece uma colcha de retalhos. Tem lá o arminiano, tem lá o calvinista, tem lá o semi-pelagiano, tem de tudo dentro da igreja. Tem de tudo. Tem até ateu. Ah, mas não, deixa ele aí, pelo menos ele está adorando. Ele está vindo aqui, está levantando a mão, ele está cultuando a Deus. culto, Deus recebe culto de quem não crê verdadeiramente nele. Então, é importante isso. Terceiro ponto, pragmatismo. Esses pensam que a confissão pública são muito restritas, restritivas. Seus objetivos é apenas crescer. Olha aí. Vocês percebem que tudo gira em torno de um crescimento numérico? Vocês percebem isso? Assim, quanto mais inclusiva for a igreja, melhor. Para se acomodar aos objetivos dos dias de hoje, o credo da igreja passou a ser agora mentes abertas, corações abertos e portas abertas. Esse credo é inclusivo e não fecha a porta para nenhuma pessoa religiosa. Aí pode vir um macumbeiro, pode vir o que foi e permanecer macumbeiro dentro da igreja. esse tipo de abertura ecumênica. O que é ecumênico? É justamente você aceitar aos portos abertos o coração aberto de outras religiões. Não ter uma distinção. É você ver o Papa sentado lá com o chefe do candomblé, com o chefe do espiritismo e falar que todos ali estão seguindo a Jesus. um ecumenismo, um sincretismo religioso. Provém da recusa. Esse sincretismo, essa postura ecumênica provém da recusa de defender publicamente a verdade. Para essas igrejas, dizer que possuem uma mente aberta significa dizer que elas ainda não chegaram a quaisquer conclusões doutrinárias. É interessante, é incoerente biblicamente isso. quando Paulo está lá em Gálatas falando contra os judaizantes, ele fala esses são falsos irmãos. Paulo não é nem um pouco ecumênico. Mas os judaizantes, eles criam, eles falam, se você perguntasse para um judaizante se você crê em Jesus, ele falava o que para você? Sim. E Paulo vira para eles, não, vocês não creem em Jesus. Vocês creem nas suas obras. Vocês são falsos irmãos. Isso é Bíblia, irmãos. Então, existe distinção quando você defende a sua fé, quando você tem uma declaração da sua fé, uma confissão, logo, você está em um nicho de pessoas. Você tem algo absoluto sobre você que sai daqui. logo, você vai começar a distinguir quem crê e quem não crê. Infelizmente. Principalmente em doutrinas-chave. Que, repito, justificação somente pela fé é uma delas. Justificação somente pela fé é uma delas, irmãos. É o mês da reforma, eu postei um videozinho lá, do que fizeram, retratando a questão de Lutero, e ele lá com o clérigo debatendo, falando somente pela fé. E aquele clérigo falando, aquele religioso dizendo, mas o que faremos com os artifícios, com o terço, com as romarias, com os santos, o que faremos com isso? O que colocaremos no lugar? Aí Lutero vira para ele Cristo. Coloque Cristo. Somente Cristo. E é isso que precisamos. Então, amados, é difícil. Está até na romaria. Quarta-feira, dia das crianças, é dia da Nossa Senhora lá aparecida. Está cheio de gente. Se você pegar o carro e ir em sentido Rio de Janeiro, você vai ver lá o tanto de gente lá nas romarias. Por que eles fazem isso? O que você acha? E se você parar ele, se você crer em Jesus, o que ele vai falar para você? Sim, claro. Claro. Então, você declara ele seu irmão? Ele é seu irmão na fé? Por quê? Porque você tem uma confissão. Porque você tem uma declaração de fé. Então, amados, todos os visitantes com suas diversas opiniões e estilos de vida, são bem-vindos para participar da discussão em curso? Assim, é melhor minimizar a verdade doutrinária e manter o amor. Aí entra o amor, né? Como as pessoas gostam de colocar a questão do amor como uma licenciosidade, uma emoção subjetiva? Outro dia, minha esposa estava lá pronta para operar, ela tinha que preencher um formulário e do lado dela, no outro guichê, tinha um casal homossexual preenchendo. E um dos campos era, qual é a sua religião? Aí eu ouvi o homossexual, e eles gostam de falar alto, né? Eles gostam de falar alto para poder escancarar mesmo e colocar a goela abaixo de todas as pessoas. Minha religião é o amor. Aí eu pensei, amor. A concepção dessas pessoas é que a depravação delas é amor. Essas igrejas ecumênicas têm a mesma visão. E porque tem igrejas também, inclusive, recebendo os homossexuais, e o problema não é receber, mas sim deixando essas pessoas do jeito que elas estão. Permitindo. é, irmãos. Então, essas igrejas pensam que esse modo pragmático de agir é a melhor maneira de fazer a igreja crescer e conectar as pessoas ao amor de Jesus. Pragmatismo. E aí entra o misticismo, e o misticismo será mais trabalhado, porque é o que impera nos nossos dias, e um dos principais problemas, se não o principal do cristianismo anticonfessional de hoje, é o misticismo. O misticismo é uma tentativa de encontrar um sentido à parte das definições. Um sentido à parte das definições. Ele busca uma experiência existencial para autovalidação e uma experiência pessoal que fala comigo fora das escrituras. por causa de um desejo por algo novo ou diretamente pessoal, as pessoas não estão buscando por instrução doutrinária para que as igrejas ajudem a trazer os visitantes descrentes, entre parênteses, que não estão interessados em conhecer e obedecer a Deus. Fecha parênteses. Há uma experiência de adoração. Eles precisam manter o foco fora da verdade das escrituras. Pois os decrentes podem desfrutar do culto enquanto não souberem quem e o que eles estão adorando. E se as igrejas puderem manter o foco nas emoções do adorador, então os adoradores incrédulos podem adorar mesmo não crendo. Tira as escrituras. Porque afinal não é importante, não é tão importante assim você dizer que aquelas pessoas são pecadoras e que necessitam de Cristo para perdão dos pecados. O mais interessante é a inclusão e essas pessoas estarem juntas e adorando, adorando a Deus. E aí fica. Misticismo. Então veja, aqui agora ele começará a definir melhor do que se trata esse misticismo. Primeiro ponto, se trata de uma linguagem subjetiva e conceitos vagos. O que o nosso irmão Vico estava falando aí. Não precisa haver nenhum fundamento doutrinário por trás da emoção. O importante é você falar que sentiu Jesus. O importante é você dizer que sentiu aquele arrepio na hora do louvor. Aí a pessoa te fala é que Jesus te abraçou naquele momento. Por isso que você se arrepiou. Aí pronto. pronto. Então se ele fez isso é porque você é crente. Então pode ficar aí. Acabou. Quando as palavras são usadas não é o seu significado objetivo que é importante. Mas ao contrário, as suas conotações subjetivas, termos religiosos vagos como Deus, Espírito, Jesus e até mesmo a palavra Evangelho são bem aceitas desde que não estejam claramente definidas. É melhor permitir que os adoradores se sintam espirituais sem ter que pensar do que fazer com eles, com que eles se sintam não espirituais porque foram forçados a pensar. Você fala de graça, as pessoas, toda a igreja que você foi evangélica, a graça. Agora você pega lá um membro e fala me explica o que é graça. Fala Evangelho. Pega lá o membro e traz. O que é o Evangelho? Me defina o Evangelho. Porque afinal são palavras que vocês estão utilizando no meio do culto de vocês. Evangelho, graça, fomos justificados. Vem cá. me explique o que é ser justificado. Você tem que saber. Que tipo de crente que é você que não sabe definir o que é graça? Não sabe falar o que é ser justificado? Não sabe o que é perdão? Não sabe. E as igrejas ficam utilizando esses termos e todo mundo aleluia, glória a Deus. Mas não sabem o que estão falando. não conseguem definir aquilo que estão professando. É a mesma coisa falar eu amo. Tá, me defina o que é amor. Não precisa definir. É um sentimento apenas. Aí fica fácil, né? Fica fácil, né? Minha esposa pergunta para mim você me ama? Aí eu respondo de boca cheia, amo. Só que aí, aonde que vem a definição desse amor no dia a dia? Como que eu realmente respondo a ela que eu a amo? A nossa fé não é diferente, irmãos. Não é diferente. Mas gosto. Minha esposa, ela, muitas das vezes, hoje já está mais tranquilo, né? Mas, antigamente, ela ficava muito indignada. Falei, fiquei tantos anos numa igreja e eu não sabia nem o que era justificação somente pela fé. As pessoas falavam para mim, credo, credo apostólico, isso é reza. Falava para ela, é reza. Você não precisa se preocupar com isso. Aí nós pegamos o catecismo, nós fizemos pausadamente o estudo do credo dos apóstolos. 100% bíblico. É um credo, uma declaração dos apóstolos no que eles criam. Claro que depois ele foi sendo incrementado, ele foi sendo elaborado com os outros concílios, mas não tem problema nenhum no credo dos apóstolos. Se transformou numa reza, talvez, lá com os católicos, tudo bem, mas o conteúdo do credo dos apóstolos é bíblico. É bíblico. Aí minha esposa pensava que era só uma reza, era coisa dos católicos. só a ignorância. Então, as igrejas hoje estão fazendo o que? Estão aprisionando as pessoas. Elas com essa falácia do misticismo que você precisa experimentar, eu quero passar um vídeo para os irmãos aqui, para os irmãos verem como é que está o cristianismo atual. Então, amados, se as palavras usadas na adoração permanecem vagas, os adoradores podem experimentar um momento transcendente, sem serem confrontados por um Deus santo enquanto permanecem em seus pecados. Aí vem aqui e vem cantando, né? Javé fará chover fogo e enxofre sobre você. Sobre os maus, perdão. Sobre os maus. Aí a pessoa, que que é isso? Que absurdo! Ou jogará seus filhos contra as rochas. que é isso? Que louvor que é esse? Né? É Bíblia. É Bíblia. Cadê o amor? Ontem, nós estávamos na aula de gramática, eu e o Fabílio Gessé. Aí, a professora falou assim, eu fico, eu fico ouvindo aqui, eu fico ouvindo, quando vocês colocam os versículos do Bíblio, até hoje, aquele versículo lá de Paulo, me faz eu ficar assim, eu me senti deprimida, né? E eu não quero me sentir assim, porque eu tenho que ler a Bíblia, mas eu não tenho que me sentir assim, daquele tempo que eu queria me sentir, nada, chorei. Porque pra mim, a Bíblia, ela fala coisas de amor, palavras de amor, a Bíblia não, professora. Ela falou assim, ela não se sente tão feliz. Claro. Ela está com a ótica dela sobre as escrituras, né? Ela quer receber dali o que ela, o que é agradável. É isso aqui. É, na verdade, assim, ela sabe da palavra verdadeira, entende ali, só que ela não quer vasculhar, não quer saber. Eu prefiro ficar com a parte mais tranquilinha, né? As promessas. Exato. E, novamente, quanto mais espirituais, transcendentes, místicos e vagos forem as letras dos cânticos e o sermão, maior a probabilidade de estimular uma experiência emocional e inefável para o adorador. É aí que entra, nos cultos, os louvores antropocêntricos. Porque aí é agradável. Você é o espelho, né? Você vai vencer. Isso para um ímpio é maravilhoso. Igual a nossa irmã foi lá no hospital, a moça está lá passando por um tratamento de câncer, e ela falou, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer em Cristo. Ah, mas eu já estava indo na igreja. Isso são obras. Você precisa crer em Cristo. Somente Cristo na sua vida. A pessoa ficou transtornada. A pessoa ficou e proibiram ela de ir lá. Porque ela confrontou. O que uma pessoa já nos dias finais, se assim for, não estou falando que é o caso da moça, mas está lá num leito de um hospital. Talvez no outro dia nem esteja vivo mais. O que ela precisa ouvir? Que ela vai ser curada? Que ela vai sair daquela situação? Você é Deus agora? Você sabe? Qual é a melhor mensagem a se falar? Creia em Cristo. Creia em Cristo. Se arrependa e creia. Ore a Ele. Leia a palavra. Fale sobre o Evangelho. O Evangelho é para perdidos. Pecadores. As pessoas não querem ouvir a verdade. Essa é a verdade. As pessoas não querem a verdade. Então, amados, vem um sentimentalismo místico. O objetivo desses adoradores começa com o desejo de ter uma conexão espiritual com Deus, mas a experiência em si é mais buscada do que o próprio Deus. A experiência ela recebe o primeiro lugar do que o próprio Deus. eu estou aqui para adorar, como diz a canção. Já cantaram essa muito? Estou aqui para adorar. Adorador é o que sou. Cantava muito lá na minha igreja. Adorar é o que sou. Aí fica. É o adorador. É o grande adorador. E pode conduzir esse tipo de autofoco. E esse impulso e desejo de uma experiência mística que hoje atua como uma nuvem escura e espessa infiltrando-se nas fendas da igreja contemporânea com a promessa de proporcionar uma adoração autêntica. em resumo para que o misticismo funcione o ensino doutrinário claro deve ser deixado como uma coisa do passado. A professora mesmo como citada aí ela já falou para mim às vezes eu penso no juízo final e eu fico preocupado porque eu não sei se eu sou salva não. Sabe por que ela não sabe que ela é salva? Porque ela permanece no campo subjetivo que ela permanece anos e anos e anos apenas no sentimentalismo. Agora quando eu entendo a verdade eu entendo o plano de salvação e eu creio verdadeiramente em Cristo aonde fica as dúvidas? Vão embora. Vão embora. Aqui tem um vídeo pode colocar para a gente? Talvez você não consiga enxergar por causa da claridade com certeza não. Mas vai sair aqui no projetor o áudio. Do que se trata? Um ateu colocou uma mesa lá na Avenida Paulista na marcha para Jesus e ele falou me convença de que Deus existe. E esse ateu começou a receber lá quanto eu não sei ao certo mas eu sei que é mais de um milhão de pessoas que vão lá nessa marcha para Jesus. É muita gente. E ali começa um dito cristão a argumentar com este ateu de que Deus existe. Por que eu coloquei esse vídeo? eu quero que o irmão perceba qual que é a cosmovisão das pessoas quando o assunto é Deus? Qual é a teologia que eles utilizam? Então analise aí as palavras desses dois camaradas aí principalmente o foco no cristão. Então ouça aí. como você te provaria que Deus existe? Eu te provaria para uma pergunta. Não é uma forma de provar você pode me dizer vou fazer uma pergunta para você. Qual que é essa marca aqui de bolacha? Eu não sei porque eu não sei marca de bolacha. Pausei rapidinho. Então sim. Então primeira parte do irmão ele pegou uma bolacha traquinas e mostrou para o camarada e pergunta qual que é o sabor dessa bolacha? Só de olhar. então eu comece por aí. Vai analisando. Pelo conhecimento através da ciência a gente pode pelo conhecimento de pai, mãe a gente pode ensinar as pessoas para comer uma bolacha essa bolacha é traquinas. Ah traquinas. Ok. Olhando pelo negocinho aqui ó morando. No signo novo morando né morando. Só que assim como é que você vai dizer se essa bolacha é doce ou é salgado? Eu poderia comer essa bolacha? Mas pra isso você teria que experimentar certo? Mas foi dado. Experimentar. Tá vendo? Não, mas pela forma do limite o cara primariamente se isso for tipo que você fala uma bolacha seria de chocolate provavelmente mousse mas eu teria que testar. Teria que testar. Porque ciência testa. Tem que testar. Exatamente. Então assim como conhecedores de letras são formados em letras e tem aula muito grande. eu sou muito questionador também. Tanto que eu não vou fazer briga pra fazer você virar cristão. Não. Não é tão melhorar. Exatamente. O maior problema hoje é que a pessoa quer incitar você a ser cristão. Ela quer respeitar o seu pensamento. Exato. Não é isso? Então como conhecedor dessa área você falou que ia trabalhar ciente teria que experimentar. Sim. Teria que fazer algum teste e ia experimentar. Só que a pessoa olhando ela vai achar que é doce. Mas se eu morder e aí quando é o doce que eu tô sentindo? Não sei. Não sei que é doce. Exatamente. Porque eu te comentei. Você acha que é doce você teria que comendar. Então você tem que fazer salgada. Se você disser que é salgada o problema é que um teste não se faz por experiência própria. Você precisa de um teste objetivo quantitativo. Então através da objetividade você não consegue saber que é doce. você tem que experimentar ele. Sim, mas não é ele que eu posso dizer que você tem uma mulher nua de quatro braços que vai abraçando e que através de outra objetividade você não consegue provar ela? Pode dizer que sim. Ela existe. Pode existir. Existe ou não existe? Entende? Você que tá abraçando ela. Não, mas como que eu teria que te provar que ela existe? Mas tem o pego aí. Você consegue uma foto de tempo? Não consigo. Mas eu sinto a você porque eu disse que eu disse que vou te falar uma pessoa que eu tô sentindo e eu abraço. Gente, você alegar uma sensação ela vai tentar objetividade. Vamos. Infelizmente Deus não é objetividade. Mas você concorda que eu te relatar uma sensação você me relatar uma sensação tão prova que aquilo que eu alego seja a ponte da sensação que exista. Grande sensação do problema. A pessoa experimenta Deus e ela tem uma experiência através de uma coisa pessoal. Mas você não pode importar eu sentir que você senta a mesma coisa. Eu só vim aqui fazer o seguinte. A pessoa pra saber o que é de Deus ela tem que experimentar. Só que aí pode vir através de frustração. A pessoa pode vir através de um ensinamento dos pais ou de uma crença que vem de amor pra avó de tio pra tia bom eu não sei dizer o porquê mas eu posso dizer que eu posso crer naquilo que não existe através da vida de a vida que existe. Ela tá querendo eu vou testemunho mas o certo como a prova o certo ela não é prova mas se você quiser depois eu tenho todos os exames que comprovo que eu não poderia ser mais. Então se a ciência não tá porquê que eu resolver o meu problema ela não consegue resolver ali irmãos ele vai começar a argumentar com base que ele não conseguia ser pai e milagrosamente ele conseguiu ser pai e ele tá tentando provar que Deus existe a partir de experiências o que os irmãos acham dessa argumentação desse cristão? Hã? Por que fraco? O ateu tá errado? o ateu tá não irmão o ateu pegou ele o ateu é inteligente e outra o que vocês sentiram falta na argumentação do cristão? o que? Bíblia você viu ele falar alguma coisa sobre a sua fé bíblica? com a experiência acima da palavra dá pra presumir que tipo de igreja essa pessoa frequenta? é isso aí nada contra a pessoa do rapaz coitado talvez esteja sendo enganado né mas isso ilustra pra nós ilustra como que está o cenário cristão então quando nós temos uma confissão de fé é pra que você saiba argumentar e defender a sua fé Pedro diz isso se alguém pedir a razão da sua fé esteja pronto pra responder tá isso é ser cristão a nossa fé ela pastor tem alguma coisa de sentimentalismo? tem muito tem experiência com Deus? tem muito mas não uma experiência no sentimentalismo apartado de um conhecimento um conhecimento doutrinário tá então eu posso sentir pode quando eu estudo a Bíblia quantas vezes eu me peguei chorando eu me peguei com fortes sentimentos mas entendendo o que eu estava lendo entendendo tá e não era algo apenas né subjetivo enfim então essa é a questão a natureza do misticismo né pode parecer um assunto misterioso e difícil de se entender mas os princípios básicos do misticismo são simples em todas as várias formas de misticismo há três ideias básicas e centrais primeiro é algo indescritível como nós vimos no vídeo tá ele conseguiu definir o que era essa experiência com Deus não consegue não só se você experimentar olha a subjetividade do argumento olha a subjetividade é indescritível ou incognoscível né então foge da razão segundo é uma experiência existencial e terceiro é incomunicável essa esses três pontos são centrais no misticismo tá